Música Muito boa tarde meu amigo e minha amiga Se você clicou aqui pra ver uma rima que entrou na mente do adversário Você tá no lugar certo, eu já vou te dizendo logo Aqui é o canal Rimas Elaboradas Quem tá falando é TH pra mais um vídeo pra você Além de tudo isso, você já vivenciou alguma vez? Lógico que não agora porque a pandemia tá aí acabando com um negócio, né? Mas, quando você tá na batalha e você vê que a rima, mano, entrou na mente O cara ficou nervoso, velho Ali é, nitidamente, você consegue ver as ações e as reações Então, a gente separou pra vocês aí rimas que entraram na mente do adversário Muito obrigado pela sua presença e pelo like que você pode deixar pra gente E se você quiser receber um salve depois do like, você deixa um comentário Pra gente poder mandar um salve pra você talvez no final do vídeo Tamo junto Eu tenho disciplina Aqui tá um cara que reclama do impopar e não faz rima Já era, eu faço R.A.P. Deixa só sua camisa, ela rima mais do que você É verdade, pode crer, sem caô Até porque até onde eu sei, ela chegou no lugar que você não chegou Então repara, é isso que eu te digo Cê tá ligado, mano, e facilmente eu te divido Pode pôr, meu mano, cê nem brasa Mas se for papanha pro gris, eu prefiro ficar em casa Já era, meu mano Cê tá ligado, pode ter certeza, faço improvisado Eu só não fui lá e ganhei porque eu fui boicotado Ah, você prefere ficar em casa, meu chegado Até você que tá hypado, vai dar papo de frustrado Então cê tá ligado, cala a boca, baba ovo Então cê fica em casa que ano que vem vou de novo Vai de novo não, meu verso entendeia É muito nini pra você ganhar uma aldeia Imaginar um nacional, o verso é bacana Frustrado é o caralho, trabalho 14 dias por uma semana Eu ganhei só uma aldeia, meu chegado 25 chamado de playboy, eu perdi roubado Então repara, mano, aqui na moral Cê tem 30 paulista, eu tenho um mundial Eu não sei o que, eu perdi roubado Que engraçado, quem é que tá dando papinho de frustrado? Já era, mano, cê tá ligado, cê acostumam Porque, mano, eu tô rimando e cê não rima porra Mas não é pá Nem isso não, só rima é ban Cê rima mal, desilento, nem a Renata é fã Aê, eu te panco aqui, meu mano É um jogo aberto Quando eu vejo isso de corrói Só que se eu bater no quente apareço vários fangóis Aí quem que não sabe Aí cê de YouTube, não dá pra bater no funk Se garante com o fã público Dá uma troca que tá de regal Fala de boy, mas ontem foi embora logo pro grão Não fui embora sem tomar um pau Tava ocupado na final do Interestadual Cê tava lá, eu tava rimando e cê tava assistindo O cara falou que o nome dela é Ravena Explico porque eu tenho pena A falha tá na minha sobrancelha, sua é falsa, coberta de rena Ah, demorou no proceder Agora eu vou mostrar que cê não sabia entender Ah, é de rena Olha, me explica aí, fé É de rena, e daí eu que paguei? Enfim só Ai, meu irmão Isso! Se pagasse no salão, tava maneiro, eu falo Mas você pediu pneu de pretinho do Lava Jato Isso! Olha, não venha atacar a minha aparência Tenha mais decência e seja melhor Na verdade, seita certa, não paguei lá no salão Eu fiz desplaceria do Instagram com meu próprio suor Olha, eu sou, parceiro, vou te explicar Eu não sou ramelona, sou ramelona Conjuga a verba antes de me rimar É porque é uma batalha de MC Pouco me foge pro gênero Tá ligado como é que eu faço aqui no C, C, A, O, O Isso é uma batalha de MC Pouco se foge pro gênero Chega com respeito Olha as merda que ele falou Pro DMC de conceito Cala a boca, meu parceiro Mas é a contaminação Então olha pro seu redor E conta a contaminação 3, 2, 1 Vai me virar do avesso Mano, eu sou cabelo Você só vira do avesso Na cama, seu travesseiro É emocionado Mas é você que sempre acorda babado Sabe por quê? Essa é azeira Acorda sempre babado Com a mamãe levando a mamadeira Mamãe, mamãe levando a mamadeira Acordo babado Minha vima é verdadeira Sabe por quê? Porque você me babou a noite inteira Aê, segurei, segurei, segurei Segurei, ô Tereza Aê, segurei, ô Tereza O perdiçário, seu otário O sanatório, ele mija no sanitário E eu mijo desse otário Fica tranquilo Você almoça, é um saco de vacilo Aê, assisti Netflix Peguei o mijo na matriz Aê, e nessa rima você tem um infarto Saiá de volume 4 Saiá de número 5 Tô na cena que você pega queijo pra meu filho Aê, segurei, ô Tereza Aê, segurei, ô Tereza Sua gata deu o culpo japonês O que você fez? Acabou já essa vez. O que você fez? A derrota que não percebeu, mano, se liga. Vou te matar e ainda vou dar um braço na sua prima. Essa vida é a carteira, se liga só. A mateira, você e o outro que você fez. Vou dar um braço na sua prima. Vou dar um braço na sua prima. Vou dar um braço na sua prima, logo ser menor. Vou te falar aqui. Você conheceu minha prima, você falou legal, eu vi. Deu oito horas e ela foi botar o cê pra dormir. Vou botar o pra dormir, só se liga nessa rima. Ela bota eu pra dormir, tomou a tapa da minha vida. Se vir, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vou dar um braço na sua prima e ainda vou me churrasco. Ganhou a tapa, eu entendi, cê ganhou churrasco. Aí vendo a satisfação, cê ficou no fiasco. Sem maldade, no improvisado. Deu um tapa na barriga dela e ela, que mulher atentado. Que moleque atentado, se liga nessa rima. Ela falou, moleque atentado, dá um beijo e me liga. E liga, procedente. Tá bom assim, mano. Alô, atendente, tem dois votos aqui nadando, rima pera. Não tá bom assim, mano. Não tá bom assim, mano. Dá um beijo. Não tá bom assim, mano. Não tá bom assim. Não, não tá bom. Não tá bom assim, mano. Um beijo é lindo. Não tá bom. O que mais é lindo? E quer falar aqui de dez mandamentos? Mano, eu tô confiante. Dez mandamentos, sua barriga é mais pesada dos cafés de Moisés. Seus manos, pra mim você é muita treta. A gente que pensa na noite e você no quarto só bate punheta. Ai, a rima se descarta. Eu vou te falar de novo, com guarda-deleite e abaca. Porra, você não entendeu a rima foi, com guarda-deleite e abaca. Você é boi? Quem guarda-deleite é abaca, sabe que você não tem meu respeito? O engraçado é que quem guarda-deleite é abaca, mas de novo você não veria nem o peito. Por que você é barrigo em punheta? Você quer fazer? Tem as mãos, tem as mãos. Essa porta lá é boa. Você falou que quem guarda-deleite é abaca. Tá ligado mano, eu já vi o vídeo de ondeando no peito. Só que hoje em dia é diferente, a marca de hoje em dia só pega leite no peito. Passou isso, meu irmão. Na verdade eu peço leite de outro lugar, mas só que você é brocha e não consegue me dar. Então, eu só fico na vontade. Essa aqui é pura realidade. Seu mal do peito eu não sei não, a língua se arrepende. Como que eu vou ver seu peito, esse peito que você não tem. Fechou? Vai tá suave que cê fica louco. Ali vou estourar do dia no ponto, cê me põe. Engraçado quando vê seu pau que eu punho na direito e meu peito é maior do que seu pau. Isso é incrível. Cê é ruim no freestyle e na cama é horrível. Aqui a gente tem aquela famosa lista dos salves né mano. Que é o seguinte mano, vamos acessar aqui pra mostrar que na rima nós é bruxo. O primeiro salve que eu vou mandar hoje aqui ó, é pro Nike dos fluxos. Nesse canal nós só temos as rimas que são dos reis dos reis. Por isso que o próximo salve depois dele vai pro BR Godzine Gameplay. Satisfação, cê vê que é tudo na hora, por isso aqui é igual duelo. Quem mandou o salve pro TH e disse que o vídeo é muito monstro foi o Marcelo. Então satisfação quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação é nóis, vamo que vamo.